Essa daqui só nós toca no pagodão Até então Se liga Se liga até o Filatone O Pagotrap do GG Nós dois Bebida rosa De salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Jovem? Tava na França Bebendo numa caia Em Dubai Quero saber o que você é bom Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E disser dar o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Você me sentou a viver Onde é o C3, o Menino da Mídia Dia da vida corrida Não tem o que esperar Basta a presença na coma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Esse eu vou querer de novo Paga esse seu celular e brinca Minha cama ela faz coisas lindas Tenho com mais uma amiga ainda Pagaçada Todas que você quiser são lindas Elas sempre traz minhas preferidas Uma coisa que tem bebida Sei o que você precisa Dói doce prayers Nóis daqui com vocês Quero saber o que cê esconde debaixo dessa barra Quero te interpelar E despertar o seu lado safada Deixar você molhada Só não fica sem graça Swim, virão! Swim, virão! Além! 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 Vem, vem, vem! Vem, se tu quer me ver Tem que me acompanhar E a minha vida é corrida Não tenho o que esperar Baca presença na coma Antes de eu vir viajar Que eu não sei quando eu volto Nesse eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinca Da minha cama ela faz coisas lindas Vem com mais tuas amiga ainda Embalhaçada Todas que você quiser são bem-vinda Ela sempre traz minhas preferidas Tem maconha e tem bebida Sem o que você precisa Nós, nós, bebida rosa E salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Job? Dava na França Bebendo numa praia em Dubai Chegou a hora, tem o Filotão de Minas Gerais